Oh, aleluia, você vai dizer que você precisa de uma bênção e eu não vou desistir Pode o inferno se levantar, pode o inferno dizer que não Mas a bênção que é teu inimigo não pode tomar, aquilo que é teu inimigo não pode roubar Aleluia, a banda toca bem suave e toda igreja canta assim Preciso de uma bênção e eu não vou desistir Sem alegria eu vou sair daqui Eu não tenho Toca Deus, toque no teu povo enquanto te adoro Aleluia, não posso mais ficar Porque nada, nada vai impedir O céu de Deus só abre-me Ras do céu já vale o que um phenomenal Desciso de uma bênção e eu não vou desistir Sem querer feia uma dor Ai, 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 ai Ó, av ж, ó, avняя, os ou anachará Ai, 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 ai Não posso mais ficar sem te senti Em todas as notícias É um salto de Deus sobre mim É um salto de Deus sobre mim